Eu movi uma ação contra o Google. A D-Lay vs. Google. Está aqui no Fórum de Ceilândia essa ação. Que era basicamente isso, cara. Assim, os filmes estão lá. Eu não coloquei os filmes lá, eles estão lá. Eu não tenho nada contra o filme passar. É um privilégio passar. Meus filmes têm recurso público e já foram pagos há muito tempo. Pode passar à vontade, em qualquer lugar. A minha questão era a plataforma do YouTube. O modo perverso, como tu diz, como eles uberizam o nosso pensamento e o nosso trabalho. Aí eu movi a ação contra o Google. Aí me chamaram e falei, pô, o Google vai lá e diz, aí você vai ler. Eu falei, caralho, é mesmo? Vai? Fui. Aí eu fui. Contra o Google. Aqui. Pé-pé-de lá no Fórum. Aí cheguei no Fórum, cara. Tinha um humano com um cara de moto, com um capacete e outro cara com ele de capacete. Aí esse cara era advogado e outro cara era um cara que ia sumir e colocou o filme lá. Aí eu falei, eu falei, cara, até aí, velho, tu colocou o filme lá, cara. Então, deixa pra lá, porra. Pega lá em casa o filme. Eu tenho um monte de copo lá em casa. Pega lá pra você ir. Deixa esquerda. Não. Eu sou representante do Google. O Google mapeia o território, acha um advogado do território, acha alguém pra assumir o pepino e vai responder. A coisa mais impressionante é isso. A gente nunca vai ganhar, obviamente, porque você abria um precedente histórico se você ganhasse uma causa dessa. Então, a gente já ganhou várias vezes e eles recorrem. Então, já tá em 15 mil, acho, assim, com essas 5. Eles já perderam 15 mil pra mim. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles querem me esvaziar, na verdade, sim. Então, o YouTube é tão perverso quanto a Netflix. Você falou assim, eu não vejo nada diferente como eles se apropriam da gente e como eles transformam um possível potencial de produção naquilo lá. Quando eu falo de contradição, você concorda contigo? Concordo e discordo em alguma parte, assim. Como eu tô falando em contradição, eu acho engraçado assim, né? Eu lembro que todos os filmes que eu fiz, eu fiz com as mesmas pessoas, praticamente. Era o mesmo grupo, praticamente, assim. Eu faço filme com meus amigos. Sempre foi assim. Eu já fiz filme com Edital Grande. Eu ganhei Edital Grande nessa disputa toda. Eu aprendi a fazer Edital, vamos dizer assim. Eu lembro que a gente tava em 2005, fez um filme chamado Rappicante da Tailândia. A gente ganhou o Festival de Brasília, e tal, e tal. Foi massa, foi isso, foi aquilo, foi massa. Aí eu fiquei três anos fudido, porque não tinha mais universidade pra me dar as câmeras, pra me emprestar a câmera. E eu não tinha câmera, não tinha som. Aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vamos aprender com a galera. Vamos aprender a fazer Edital, velho. Vamos aprender a fazer Edital. Vamos parar tudo e fazer Edital. Não é assim que funciona a lógica. Não é assim que funciona a disputa. Como é que esse cara entra no pós-doutorado, no doutorado? Como é que esse cara entra na universidade? Não é aprendendo? Não é aprendendo aquela quantificação? E não é legítima também essa quantificação? Essa disputa burocrática também não pode ser legítima? Então vamos aprender, vamos disputar essa porra toda. E aí entrei no processo todo. Quando eu fiz o Cidade é uma só, eu fiquei, cara, dois meses fazendo um projeto. Eu escrevi um catatau de 220 páginas, sabe? De uma viagem que eu tinha, assim. Escrevi um Edital. Aprendi a fazer os Edital. Aprendi a entrar na disputa, assim. E sempre falei pra galera daqui o seguinte, cara, vocês não vão sobreviver de cinema. Estou falando há 15 anos atrás, nem existir no YouTube. Vocês não vão ver de cinema que vocês não aprenderam a disputa e como é que essa disputa é feita. Porque o que vai sobrar pra vocês é a política populista do Estado. O que vai sobrar é alguém que vai pegar uma tal emenda parlamentar, vai criar uma ONG. Essa ONG vai invadir nossas mentes aqui, vai acabar com a gente, vai acabar com a nossa energia e vai se apropriar desse lugar. A gente tem que ter autonomia sobre o nosso modelo de produção. Todos os filhos que eu fiz, todos os filhos que eu fiz, eu produzi meus filhos. Eu produzo meus filhos. Eu trabalho dia e noite na produção. Quando eu faço filme, eu não paro. Eu gravo. A gente não tem roteiro, então a gente inventa tudo na hora. Apesar de... A gente propõe um roteiro, mas na hora o roteiro não presta. Se esse roteiro prestar, você não precisava de filme. Faz um livro. Sabe? Precisa engaçar dinheiro, tanto que o dinheiro com filme ia ter um roteiro. Mas então, filma aí o teu roteiro. Então, assim, é uma forma, estou dizendo pra você que eu estou defendendo, uma forma e um lugar de pensar cinema. Dentre as várias e muitas possibilidades que tem de viver e pensar cinema. Quando eu falo de forma, eu estou falando nesse sentido. Aliás, eu acho que a produção periférica artística sempre foi vanguarda. Ela sempre discutiu essa forma. Essa forma está no rap, está no forró, essa forma está no futebol. Os corpos periféricos do futebol sempre reinventaram o futebol. Reinventaram na disputa dos jogos que eu vi no futebol. Futebol é uma coisa tão incrível assim que o futebol é arte de repetição. Você repete mil vezes um exercício. Bate esquerda, bate direita. Vira o corpo, bate direita. Vira o corpo, bate esquerda. Isso uma hora batendo. Cabeceia. Peito lado, peito lado, peito lado. Quando você vai pro campo, você só ouve som. É a coisa mais incrível. Você só ouve som. É o cara que grita, é a torcida que grita, é o foguete que vem e você intuitivamente pega na bola. É uma coisa quase que transcendental. Futebol é uma coisa muito maravilhosa. Como é a dança, como é o funk, como é o forró. Então, assim, quando estou falando da forma, eu concordo com você, sim, é verdade. É muita ignorância e muita perversidade se eu chegar para um menino que está com a primeira pessoa fazendo o primeiro filme e discutir publicamente com ele essa ideia de forma. Porque mesmo porque a forma é o sentimento que tem em relação ao filme. Eu estou dizendo que essa forma também aprisiona a gente com o tempo. E essa disputa de forma é uma disputa geracional. É isso que eu estou chegando a dizer assim. Não tem nada, não é no sentido negativo. A disputa da forma não é negativa. Ela, para mim, sempre foi positiva. As gerações disputam, como o Sarau faz, como o Islam faz. Na minha época, como a gente fazia na disputa de dominó ou como a gente fazia no jogo do bicho, sabe? A gente criava o jogo do bicho, a gente criava atitude de futebol, a gente ia para as danças, como os bares, como os bares de periferia, que são os bares black de periferia, apesar de eu não ser black. Mas eu vivi os bares black de periferia porque a comunidade de Serenândia vivia nesses bares. Era, vamos dizer, o meu lugar de existência. Essas disputas todas que existiam ali também existiam. Como eles ressignificam, como que a gente chega na batida do rap, estou falando de old school, vamos dizer assim, Câmbio Negro, Jamaica, os primeiros, Mano Brown. Então, como que a gente chega nessa batida? Se não é na ressignificação e na apropriação desses sons. Você imagina, esse som dos anos 90, só que existia um poder político para ouvir as músicas. Vou te contar uma história rapidinho da Serenândia. Todo o rap da Serenândia só perdia quando o rap era, vamos dizer assim, aquele rap há 10 anos atrás, só perdia para o rap de São Paulo, que era um rap muito produtivo. Aí, quando que esse rap surge na Serenândia? A coisa mais incrível que existe, que é um grupo que era do GOG, que era o grupo de dança do GOG, que era o GOG, um cara de uma alta periferia, e um cara classe média, filho do maestro. Esse cara era filho do maestro que dá origem ao teatro nacional. Ele é filho do Santoro. o cara que deu origem à produção do rap na Quebrada é filho do maestro Santoro. O que esse cara fazia? Ele é o DJ Rafa, que é um grande DJ. Ele ia para os Estados Unidos, ele viveu um tempo nos Estados Unidos, teve contato com toda a música dos gritos americanos e começou a trazer discos, muitos discos. Esses vinis iam para o Corentão, que era o baile black da cidade, e ele tocava essas músicas. Aí, a galera começou a ouvir essas músicas, gravavam no gravadorzinho, em pleno baile, eles gravavam no baile. O cara levava o gravador, o Wesley fazia isso, gravavam no baile e aí eles se ampliavam na casa dele de uma fita para outra fita. Isso é uma forma revolucionária, isso é forma. Quando ele vem com essa textura mais suja, fora do modelo tradicional de produção, ele revolve, porque eu estou falando da consciência histórica que ele estava. Tem caras assim, tinha cara em São Paulo, tinha cara no Rio, tinha na Amazonas, tinha na América Latina, toda a gente assim. Ele, enquanto consciência histórica, revolucionou a forma que a gente assimila a música. Quando eu falo do cinema, eu acho que é como tu falou também. É essa possibilidade que tem a galera nova, essa turma nova, de fazer o filme no celular, de fazer o filme na linguagem que eles têm e de não ter preocupação formal com montagem, de não ter preocupação formal com captação de som, mensagem de som, é que traz uma outra forma ao processo. Quando eu falo da discussão de forma, é para dizer bem assim, a gente é muito mais foda do que estão falando. A gente não é só isso. A gente não é jornalista de periferia. Eu não quero ser jornalista de periferia. A gente está fazendo também filme, experiências, experiências emotivas. E se essas experiências emotivas, formais, foram massa, elas serão educativas também. Elas terão um efeito educativo também. Aí eu tiro de novo pela sorte que eu tive com meus filmes. Eu tive muita sorte com meus filmes. E meus filmes circularam. Eu tive muita sorte em todos os sentidos. E circularam também nas periferias. Todas as escolas públicas passam meus filmes assim. Para mim, é o maior orgulho do mundo. O maior festival que eu gosto é ir na escola pública. É onde eu me sinto emocionado de verdade. E não estou falando de boca para fora. É onde eu tenho um filho de 16 anos. Eu tenho um gêmeo de 16 anos. Então, você imagina, eu tenho um gêmeo de 16 anos. Eu não consigo entender nada do que eles falam. Onde eu estou dizendo o choque geracional é nesse sentido, cara. Esse choque geracional, se é assumido de maneira franca, se ele é assumido de maneira franca, ele é muito enriquecedor e é a maior vanguarda dos nossos tempos. Nós nunca tivemos gerações coladas, vamos dizer assim. Eu estou falando que eu tenho 50 anos. Eu poderia ter um filho de 30 anos, de periferia assim. Não. Eu poderia ter um filho de 36 anos, não concorda o amigo? 35 anos? Eu tenho 50. Os caras de periferia, as meninas de periferia em geral, eu tenho filhos com 10 anos também. Eu poderia ter um filho de 35 anos e meus filhos poderiam ser meus netos com 16 anos, certo? Então, olha só como é doido. Nós estamos numa coisa comprimida, quase numa... Quando a gente fala de física quântica, numa compressão tão grande do temporal e espacial assim, que esse futuro vai sair daqui. Eu estou falando nessa vanguarda futurística, se ela é acoplada nessa disputa e nesse respeito dessas gerações, eu acho que ela já é formal, estética e revolucionária por si só. Quando um cara do carregado de cinema vem ver teus filmes e faz uma puta história de teus filmes, ou quando os caras lá de Locarno pegam meu filme e põem meu filme em Locarno, sem eu nunca ter feito, eu não tenho quem intermedia, eu não tenho lobby, ele pegou meu filme porque ele pediu meu filme, eu mandei um filme para ele, ele me mandou páginas e páginas para me ver se é de lei. Se você mudar isso, aquilo, a gente gosta muito do teu filme, acha que o teu filme é muito lento, era uma vez da vida, acha que o teu filme é incompreensível, a gente gosta, mas a gente sabe que gosta, e se você mudar esses quatro elementos daqui, a gente coloca na amostra principal de Locarno, imagina. Aí eu mandei meio para ele assim, primeiro que ele foi super generoso comigo, foi super honesto comigo, foi super franco e foi um interlocutor, entendeu? Esse cara que é poderoso, que é elite de cinema mundial, ele teve a generosidade de ser interlocutor comigo, ele está discutindo o meu filme comigo, que já é um privilégio discutir o filme com alguém, seja com o cara de Bocarno, seja com o cara da esquina, seja com meus amigos da esquina, quando eles discutem. Qualquer discussão do filme é um privilégio muito grande, alguém olhar teu filme, debruçar sobre teu filme, é um privilégio muito grande. Quando o tiozinho falou que viu meu filme na porra da Netflix que eu odeio, olha a contribuição aí, eu falo mal da Netflix 24 horas por dia, os meus sims estão na Netflix, os caras da minha rua veem o filme da Netflix, o tiozinho viu o filme da Netflix e falou que gostou pra caralho, e falou de verdade, eu não sei se será, eu dormi no metade do filme, mas o que eu vi, eu gostei pra caralho, ele dorme e acorda, dorme e acorda. E tá valendo, é isso que eu quero dizer, a gente não tá aqui pra ser publicitário, no sentido de, nós temos que construir a ordem da fruição do cinema. Essa, quando eu falei das três gerações, se ela se acoplasse no sentido franco, quando eu falo periferia, porque não sei falar o termo, subúrbio, a gente que tá aqui, dá quebrada, não sei, eu falo periferia, falo quebrada, falo subúrbio, eu falo a minha rua, eu gosto da minha rua, porque a minha rua sempre brigou historicamente a gente fica de cima e de baixo, a gente brilha de porrada até hoje. Os velhos, os velhos com 50 anos brigando de porrada porque é a nossa rua, é mais bonito, entendeu? Tem essa disputa territorial da rua, da rua, não é da cidade, da rua. Olha só o nosso nível de demência, a nossa demência, disputando a territorialidade da rua, que é lindo, que é maravilhoso, eu me divirto nesse lugar, na verdade. Bebo pra caralho, vou brigar com os caras também, vou xingar, vou levantar a bandeira, vou levar porrada, brigo. Meu filho, pai, você tá caindo nos dentes brigando de porrada na rua, foi mal filho. É isso assim, tem uma energia que tá ali, se a gente colocasse ela na contradição, isso é tudo tópico, talvez, é tudo uma viagem. Se a gente colocasse isso na contradição, isso dava uma puta, uma puta vanguarda artística. E não é porque a gente é bom, é porque são três gerações que têm muita energia, que estão num momento histórico único do país. Nós estamos num momento histórico que nunca, pelo menos eu nunca vi, um extrema-direita populista que é quase popular, não estou falando de popular, um extrema-direita populista que é quase popular e se brincar vai ser popular. Olha o que eu estou falando. A nossa geração que construiu muitas coisas, uma geração nova que eu, particularmente, então, com diferença de menos de 20 anos, não entendo os códigos dele, não entendo os códigos sexuais, não entendo nada, eu sou ignorante em relação a isso tudo, sacou? É isso que eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha reflexão do meu corpo histórico, da minha experiência histórica e essa minha reflexão do meu corpo histórico dentro de uma disputa e dentro de um debate franco e honesto pode gerar alguma coisa. Voltando, quando os caras fazem, na minha leitura, Lincoln, e vem e vem e vem ter filme, quando o Bernadê vai ver teu filme e ele está lá com teu filme, quando o Bernadê foi o primeiro cara a ver o Branco Sai e começou a falar um monte de coisa, quando esses caras vêm assim, é porque tem uma latência de qualquer lugar de periferia, qualquer lugar de periferia, eu acho, de novo, periferia, lugar, não centro, tem uma latência estética muito forte. Quando qualquer produção cultural, música, teatro, literatura, é feito com tesão, com prazer, e olha que eu não estou desconsiderando, a fome, a fome está aqui na gente há muito tempo, eu não posso falar que eu tenho fome, seria uma falta de respeito, mas a minha geração passou fome, meus pais passaram fome. Quando combina essas coisas todas juntas, a gente tem uma potência. Quando um filme, na minha leitura, é feito com essa emoção, com essa solidariedade com os pares, que também é muito fácil, eu gosto de ti, o último filme que eu fiz, que fiz com a Juna Pimenta, que é com a diretora, a gente, era um filme grande, em que existia orçamentos para pagar as atrizes com o valor, como exemplo, da Globo. O cachê para cada atriz era 40 mil reais. O cachê da atriz era 40 mil reais. Cinco cachês de 40 mil reais. A gente falou assim, agora vamos achar de qualquer forma cinco atrizes periféricas. Vamos achar cinco atrizes periféricas. A gente vai construir uma ideia, é um passo pequeno de que elas vão se apresentar em público ou na festa de família ou na igreja e falar assim, eu sou atriz, faço cinema, recebo mensalmente por ser atriz. O meu ofício é ser atriz. Então, a disputa de um edital na minha leitura é a transformação desse edital nos meios de produção, nos modelos de produção, naquela discussão em que a gente foi alimentado por ela. Todos os meus filmes são feitos aqui. todos os atores que eu faço são daqui. Não era uma vez o cara que é um dos caras que é o personagem, é o Franklin que ele é serraiano do filme que trabalha com a Denise. Ele era tão apaixonado pela obra que ele fez, aquela nave é uma obra que ele e a Denise fazem. Ele era tão apaixonado por aquilo que ele se emociona. Eu falei, Franklin, venha atuar, sai para dentro e ele entra no filme. Não existia papel para ele porra nenhuma. Ele vira um personagem do filme porque ele lida com aquele magético. Tem uma coisa que eu achava espetacular numa história dessa. A gente filmava esse filme numa oficina de desmanche. A gente queria um estúdio, a gente queria fazer um estúdio. A gente está fazendo um filme como se faz em Inglaterra, Nova York, sei lá, como se faz em Hollywood. A gente queria fazer um estúdio. Aí eu aluguei metade de uma oficina de desmanche. O cara desmanchava os carros de dia, a correria dele de dia. À noite, a gente tampava, colocava o negócio e fazia um estúdio. A gente ficou seis meses, seis meses para fazer um objeto de cena. Seis meses. Eu, Denise, Franklin, Joana, Francisco, cinco pessoas. Chega um momento que a polícia invadiu esse espaço. A polícia faz muito isso, o civil. Aí eles foram enquadrando todo mundo. quando a polícia chegou na oficina, polícia civil, com helicóprio, caradeada, e o Franklin estava fazendo a serra, estava fazendo a solda, soldando a nave. E aí o policial bate nas costas dele e fala bem assim, o que é isso aí? Aí ele olha para o cara e fala assim, você não está vendo? Isso aqui é uma nave espacial. Sabe? Bicho, não tem, sacou? O cara já está completamente dentro do filme. Aquele que seria a pessoa contratada para ser o serralheiro, ele está construindo o imaginário com a gente e ele vai atuar com a gente. A minha diversão, quando eu falo assim, eu gosto de fazer cinema com as pessoas que querem se divertir também comigo com o cinema. Que querem entrar onde no cinema e divertir numa ideia de avacalhar nesse sentido, sabe? Vamos tocar um terror também, velho. Quem disse que a gente não pode atuar do nosso jeito? Onde está escrito que a nossa atuação não é uma atuação? Onde está escrito que nós temos que necessariamente decorar roteiro? Por que a gente não pode imaginar uma história e construir essa história no cotidiano? Por que eu não posso simplesmente, como exemplo, os filmes que eu faço todos são assim? Eu contrato, eu pago, se tiver de tal, eu pago e pago durante dois anos. Então, eu sou também um produtor de periferia, nesse sentido assim, sou um produtor desse filme que eu faço. Eu não deixo nenhum produtor meter a mão, nenhum produtor mete a mão, porque eu sei fazer conta, aprendi a fazer conta e a conta é o lugar mais perigoso de um filme. Eu sei mexer com Excel, sei fazer integral, o canal de água. Então, assim, eu sei de onde cada real vem. Lembro de uma discussão que era assim, os caras falavam, mas essa coisa do dinheiro, ah, mas você não pode dar 500 mil para a periferia. Aí eu falava assim, cara, é difícil fazer filme com 500 reais. Fazer filme com 500 mil não é difícil não, cara, a gente paga todo mundo, todo mundo pode receber. Que dificuldade tem isso? É, solução de tudo. É,